Olá, eu sou André Azenha, jornalista e editor do CineZen, e a coluna dessa semana celebra os 50 anos do clássico bonequinha de luxo. Na quinta-feira, dia 15, Julie Andrews e a Sociedade de Cinema de Lincoln Center em Nova Iorque promoveram um baile de gala para comemorar as cinco décadas do lançamento desse clássico maravilhoso. A Julie foi casada com Blake Edwards, cineasta que faleceu ano passado, e que dirigiu essa pérola da comédia romântica, que foi estrelada pela Audrey Hepburn em 1961, e que tinha certos absurdos, como por exemplo, Mickey Runei interpretando um oriental, coisa que hoje em dia não pegaria nem um pouco bem, devido a globalização e as várias barreiras quebradas ao longo dos anos. O roteiro é um pouco manjado, é verdade, a Audrey faz uma garota de programa que tenta fisgar um milionário, encontra um jovem escritor, e tem o objetivo dela, mas também tem o sentimento que surge. No entanto, a obra caiu no gosto do público, a Audrey apareceu tomando o café da manhã na famosa joalheria Tiffany's, veste figurinos eternizados e imitados à exaustão, e canta a célebre Moon River, canção que venceu o Oscar, tal qual a magnífica tria sonora de Henry Mancini, grande parceiro do Blake Edwards. Dizem que o Truman Capote, aquele escritor afetadaço, deu piti porque preferia a Marilyn Monroe no papel principal. Engoliu seco, afinal, a presença da Audrey é daquelas inesquecíveis. Ela esbanja talento, carisma, charme, elegância, beleza, características que também são atribuídas à Julie Andrews. A Julie e a Audrey foram grandes amigas na vida real, e construíram carreiras íntegras dentro e fora das telonas, coisa cada vez mais rara hoje em dia. No último dia 20 também saiu lá nos Estados Unidos um Blu-ray remasterizado do Bonequinha de Luxo, o filme que integra o acervo da Video Paradiso também em DVD, www.videoparadiso.com.br. Na quarta-feira, dia 28, o Cine Clube Lanterna Mágica, lá no Unisanta, dá sequência ao Cine Mochilão, que é um ciclo de cinema que traz clássicos que retratam viagens divertidas, essa coisa de pegar, colocar a mochila nas costas e conhecer novos locais, novos países. Dessa vez, o filme exibido vai ser o Vic Cristina Barcelona, do Woody Allen. Após a exibição, tem bate-papo com mochileiros, a entrada é franca. Para saber mais, é só acessar www.cineclubelanternamagica.blogspot.com. Para completar, ali no Cine Arte, na Orla da Praia, perto do Canal 3, tem a missão do gerente de recursos humanos. Para conferir a programação completa e os horários, é só acessar www.cinearteposto4.com.br. A coluna tem apoio da Vídeo Paradiso, assim como o Cine Clube Lanterna Mágica. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.